Presidente, bom dia, bom dia deputados, deputadas, bom dia a imprensa escrita, falada, TV Assembleia, Rádio Assembleia, bom dia galeria, quero saudar aqui o companheiro presidente do sindicato do sindicato, companheiro Aníbal. Presidente, o que me traz hoje nessa tribuna é um tema bastante complexo. Ao longo dos anos, nós temos visto ações de liminares do Tribunal de Justiça, quanto aos sindicatos de determinadas categorias profissionais e que quando reivindicam seus direitos trabalhistas, de imediato sai uma liminar dizendo que a greve é ilegal, aquela greve, aquele movimento paredista é ilegal. Isso virou moda no país, inclusive esse ano, no início do ano, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo em uma discussão com grandes juristas que já se discutia essa questão das liminares, das enxurradas de liminares que acabam dizendo que os movimentos paredistas, movimentos grevistas são ilegais. E aí elevam multas aos sindicatos e de formas que nós temos um caso no nosso Estado, do Sindijus, aonde ano passado, mais precisamente outubro e uma parte de novembro, os servidores da Justiça, do Estado do Maranhão, entraram em greve por um movimento reivindicatório de melhores condições de salário. E esse movimento acabou levando a mais uma liminar que veio decretar que aquele movimento era ilegal, ocasionando a perda dos rendimentos desses trabalhadores que foram descontados, tiveram os seus dias descontados. E ainda não houve, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, não houve um consenso, não houve um diálogo, aonde esses valores que foram descontados do salário dos trabalhadores fossem devolvidos aos mesmos. E, discutindo com os companheiros do Sindijus, sentamos, conversamos, tivemos, por diversos momentos, tivemos reunidos para encontrar a melhor solução, como temos encontrado em outras categorias profissionais. Poderia citar aqui mesmo, na Casa, a forma brilhante como foi concedido aos trabalhadores da Casa, através do seu presidente, o Noleto, o Cid Salém, que já conseguiu um grande avanço, através das discussões, através de uma abertura ao diálogo com o sindicato. Mas, o Sindijus não tem conseguido isso, juntamente com o Tribunal de Justiça do nosso Estado. E, depois de muita discussão, nós entendemos que deveríamos apresentar um projeto a essa Casa, um projeto de lei, de número 138, barra 2015, que concede anistia aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que participaram de greve ou movimentos reivindicatórios realizados pelo sindicato de sua categoria, ocorridos entre 29 de outubro de 2014 e de 13 a 24 de novembro de 2014. Iniciativa essa, que é de grande alcance social e faz justiça à laboriosa classe de servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que vem tendo os seus direitos adquiridos, postergados pela administração do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Antes de fazer o projeto, tive a preocupação de verificar, de consultar, para ver até que ponto esse projeto era ou não inconstitucional. não, devido a algumas conversas de bastidores que tive com alguns colegas e até mesmo com alguns juristas. E aí, para uma compreensão mais acurada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, por maioria, leia-se parte do relatório apresentado naquela sessão. Procede, contudo, a tese central do requerente, de natureza formal, segundo a qual, ao tornar sem efeito todos os atos, processos ou iniciativas que tenham gerado qualquer tipo de punição aos servidores civis e militares, pertencentes à administração pública direta, fundacional e autárquica do Estado do Maranhão, em virtude de participação em movimentos de cúnio reivindicatório ou manifestações de pensamento. A Assembleia Legislativa terá o cuidado de matéria pertinente à organização de servidores, incursionando em domínio temático, reservado à iniciativa do chefe do Poder Executivo, por determinação do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º, alínea C da Constituição Federal, preceito que seria de observância obrigatória pelos Estados-membros. E, continuando, será muito importante que tenhamos nessa Casa a responsabilidade de podermos garantir a esses trabalhadores que tenham esses dias descontados, que foram, inclusive, descontados parcialmente, mensalmente, vê-se que foi valores volumosos. E aí a orientação consagrada neste precedente deve ser prestigiada, independentemente do alcance que se deu o conceito de anistia. O certo é que a lei determina o afastamento de sanções de inegável natureza disciplinar e, ao fazê-lo, atingiu o competente hierárquico da relação estatutária estabelecida entre a administração estadual e servidores públicos a ela vinculados, promovendo uma forma anômala de revisão de decisões administrativas que foram produzidas consoante o Estatuto Funcional vigente na época. Como se sabe, o poder hierárquico corresponde nas relações estatutárias e a uma emanação da autoridade estatal que é esta regularmente compreendida na liberdade política de cada poder público. Dessa forma, presidente, entendemos que esta lei que ora protocolamos nessa Casa, ela é uma lei que vem, que vem apenas solicitar que seja anistiado todos os trabalhadores que fizeram a greve e que tenham os seus salários descontados ressarcidos aos mesmos para que se possa ter trabalhadores com condições de poder prestar grandes serviços relevantes que o tem feito a Justiça Estadual de nosso Estado. Estado. Então, entendemos que a Lei 138 de 2015, tenho certeza que os colegas da Casa irão se ombrear a nós e irão defender este projeto assim como eu faço nesse momento. E quero agradecer a todos. Obrigado, presidente.